Estranha essa canção, eu sei quantas vezes deve ser Nunca mais pensar em você Mas não é fácil, não Eu fico assim, meio sem jeito Torcendo para um novo alguém aparecer Mas não sei se é perfeito Um mundo sem você, queria te esquecer E o medo de te ver é o desejo de querer E o medo de chorar é a vontade de dizer E o medo de te ver é o desejo de saber E o medo de te encontrar é perceber E o medo de te ver é o desejo de querer E que não somos mais Que eu ainda te amo Hoje, nunca mais Que o que era já era E o medo de te ver é o desejo de querer Porque ninguém me espera Hoje, nunca mais É estranha essa canção, eu sei quantas vezes desejei Nunca mais pensar em você Mas não é fácil, não Sangra o coração, separação que dói E eu fico assim, meio sem jeito Torcendo para um novo alguém aparecer E o medo de te ver é o desejo de querer E o medo de te ver é o desejo de querer E o medo de te ver é o desejo de querer E o medo de te encontrar é perceber Que eu ainda te amo E que não somos mais Que eu ainda te amo Hoje, nunca mais Porque ela já era E que não somos mais Do que ninguém espera Hoje, nunca mais Hoje, nunca mais Hoje, nunca mais Hoje, nunca mais